E aí Kilo, tranquilo? Continuando o depoimento do Baird aqui na nossa quarta missão, dessa vez o desafio das estrelas são os Nemacists, né? Os Nemacists são aqueles bichinhos que vêm voando, que é liberado pelos Seeders. Os Seeders são aqueles monstros que a gente tem na trilogia clássica, que a gente usa o martelo da Aurora pra eliminar eles. São tipo uns bichos, parecem umas lagostas gigantes, deitados, meio que como se fossem parasitas. Então o desafio dessa missão são os Nemacists. Então a gente, vamos ver como é que a gente passa dessa parte aí. Antes da gente começar, eu gostaria de deixar uma dica aqui importante nesse game, que é o seguinte. Sempre que você for começar uma missão, não tiver alguma granada disponível, coloca a opção reiniciar sessão, que você sempre vai começar com duas granadas. A única coisa que vai acontecer, assim, de negativa é você perder alguma arma do seu interesse, porque você sempre vai começar com a Gnaster e com a Lancer, tá? E duas granadas. Mas é muito eficaz, porque às vezes você precisa de granada nesse game aqui. Porque a quantidade de inimigos é insana em algumas partes, é insana. Então, vambora pra missão. Então, aqui é o seguinte, aqui a gente tem duas sentinelas, né? Vamos posicionar essas duas sentinelas à nossa esquerda aqui, no meio da escada. Por que aqui? Porque a movimentação que a gente vai fazer vai obrigar vários Grubbs a virem nessa direção. E as sentinelas vão matar eles pra gente, vai fazer a gente economizar um bom tempo. Depois a gente volta ali e pega duas granadas de munição pra nossas armas. Então, quer dizer que eu já tenho duas granadas aqui comigo. Pego mais duas aqui, são quatro. Ali do outro lado também tem mais duas, se precisar. Beleza? Apertou na caveira ali, sai correndo. Não aperta o select ainda pra começar a onda, não. Pega a direita ali, ó. Desce a escada. Faz exatamente esse caminho que eu tô fazendo. Chegando aqui, você aperta o select. Aqui vão aparecer dois ninhos, tá? Se você for preciso na mira, você vai destruir os ninhos ali com as granadas. A nossa direita aqui tem duas portas. Cada porta dessa vai sair um Grub. Tem vez que você destruiu os ninhos ali e essas portas ainda não abriram. Então, dá tempo de você ficar esperando o Grub sair e matar ele. Sempre vão vir Grubs aí. Depois que a gente matar os Grubs, a gente sempre vai atravessar o salão ali, ó. A nossa direita. Pega reto sempre pelo canto aqui. Porque se a gente for pelo meio, a gente pode trombar algum Grub e os Nemacists, tá? E esses Nemacists ali, ele mata a gente com muita facilidade. Porque eles soltam essa tinta. Então, na dificuldade, insano, mata a gente muito rápido. Então, a gente tá perto dos Sentinelas aqui, viu? Ó o regaço que os Sentinelas fizeram aqui. Tem vez que a gente chega aqui, esses Grubs já estão até mortos. Não estão nem rastejando. Então, a gente finalizou o restante dos Grubs ali. Volta pra trás aqui, esquerda, nesse quartinho que abriu também, ó. Tem munição Onix. Tem granada ali também. Eu tinha pego uma Hammer Bust no chão, porque a Hammer Bust, ela tá muito boa no game. E veio os Brutamontes aí de lança-chamas, né? Aqui varia. Esse Gears of War varia bastante os Brutamontes. Tem vez que vem barreteiro, tem vez que vem lança-chamas, tem vez que vem boomers, grinders, que é aqueles de musher. Então, vai variar muito da sua jogatina. Geralmente, quando vem esses de lança-chamas, eu acho mais fácil de matar. Agora, boomer e grinders é mais embaçado. Mas dá pra fazer também. Então, a gente mata os dois Brutamontes ali. Ó, você viu que o Nemaciste quase me matou, né? Então, a gente dá cabo dos dois Brutamontes ali e a gente tá acabando praticamente já com essa primeira onda. Tem um Grub ali em cima que eu vou serrar ele. Então, quer dizer, a gente usou as duas Granadas no Ninho, né? E a gente recuperou mais duas Granadas naquele quartinho lá junto com a Munição Onyx. E eu ainda tenho mais duas Granadas ali, se eu precisar. Então, aqui a gente tá praticamente já acabando a primeira onda. Olha lá, deu ponto de controle. A gente já conseguiu praticamente ali duas Estrelas, então tá tranquilo. O que a gente vai fazer agora? A gente tem mais ou menos uns 10, 15 segundos. Vamos pegar... 30 segundos, na verdade. Vamos pegar pra nossa direita. Lá no fundo lá. A gente vai esperar lá. Tem que ser exatamente naquele segundo quartinho ali, onde apareceu um dos Grubbs. Por quê? Se a gente ficar mais no centro aqui, vão aparecer inimigos nas nossas costas e na frente. Como a gente vai estar mais pro canto, então não vai aparecer inimigo nenhum nas nossas costas. Então a gente vai se preocupar só com a nossa frente, né? E aqui vão vir bastante uns 4 ou 5 Grubbs. Eles são bem chavos, cara. Então daqui, como a gente tá com a Hammerbust, dá pra gente ter uma... Uma proteção boa. E dá pra... Dar uma fuzilada neles legal ali. Sempre tomando muito cuidado ali. Porque o dano é muito alto. Enquanto isso, a gente vê os Trapalhões ali no meio ali. Trocando tiro, tomando... Nemaciste 2, nemaciste de uma vez. Trocando tiro com o Grindr ali. Não morre, cara. É bizarro. Mas enfim. Vamos ficar nesse cantinho aqui de boa. Que é... É a salvação. Ali era um... O de cutela, na verdade, que tava perseguindo ele. Nem o Grindr não era. Mas assim, tá num... Um ambiente ali que se a gente fosse... Pode ter certeza que a gente ia morrer rapidão. Vocês podem ver que aparece bastante Grindr ali, ó. Sempre se protegendo. Sempre tomando muito cuidado com o dano aqui. Tá foda. Depois dos Grindr vão aparecer mais alguns Grubbs. Que vão saltar do... Do subsolo aqui, mas... Nada de mais. Nossa preocupação mesmo são mais esses Brutamontes ali. Então é basicamente isso. Se a gente fizer uma primeira onda boa. A gente consegue as três estrelas tranquilamente. Só fazendo a mesma... O mesmo esqueminha aqui. Que... Que dá certo. Beleza? Então é isso aí, galera. Falou. Valeu. E... Kilo out. Senhor, estamos machucando. Não, não. Senhor, temos tempo. Você acha que vai melhorar sem descapo disso? Não, Senhor. Não. Então não vamos for lugar nenhum. Tchau, tchau. 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 Tchau.